Oi, a mais importante vitória que o governo Bolsonaro e o povo brasileiro tiveram na votação definitiva ontem cedo, simbólica da medida provisória nº 870 de 19, foi derrotar a emenda de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, que impedia, que proibia os fiscais da Receita Federal de terem, de compartilharem com os procuradores do Ministério Público, especialmente das operações de combate à corrupção, seus dados, os dados obtidos da observação da movimentação financeira dos suspeitos. Por incrível que pareça, essa emenda era de autoria do líder do governo no Senado. Mentira! Ele é líder do Senado no governo, insisto. Afinal de contas, era uma emenda contra o compromisso que Jair Bolsonaro tem com os eleitores, os seus eleitores, mas também com aqueles que não votaram nele e são por ele governados, de combater a corrupção no Brasil. Agora, por que é que o Fernando Coelho fez isso? Eu já disse que o Fernando Coelho não é nova política porque ele descende de Duarte Coelho, primeiro capitão mandatário da capitania de Pernambuco. Mas isso não tem interesse agora. O que agora tem interesse é o seguinte, o Fernando Coelho era movido ao fazer essa falseta, essa traição, pelo fato de ele ser suspeito na Lava Jato. Tão suspeito que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região de Porto Alegre determinou que ele tem até R$ 258 milhões congelados por desvios no esquema Petrobras, junto com o espólio do ex-governador Eduardo Campos, morto em 2014. O MDB e o PSB também são alvos dessa operação. Segundo a Lava Jato, o Fernando Bezerra, o ex-governador Eduardo Campos e o aliado Aldo Guedes, entre outros, teriam recebido propinas desviadas da obra da construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Maior obra de refinaria do governo Lula. Houve um pagamento de R$ 40 milhões de propinas das empreiteiras Queiroz Galvão, O.S. Camarco Rea. Precisa falar mais alguma coisa? Então eu digo, Fernando Bezerra Coelho é citado por seis delatores da Odebrecht por ações que ele cometeu durante o tempo em que ocupou o cargo de secretário de desenvolvimento econômico de Pernambuco entre 2007 e 2010. Política nova não é. Política decente e honesta também não é. O governo tem explicações a dar sobre o Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, acusado de Caixa 2, que o Sérgio Moura, ministro da Justiça, quer criminalizar. Do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, suspeito na Justiça Eleitoral de usar laranjas para desviar a verba de candidatas mulheres para os bolsos dos dirigentes do partido do presidente, Jair Bolsonaro. Pois bem, e até agora não foi tomada nenhuma providência da chefia. O Bolsonaro está esperando que os inquéritos terminem, coisa que o Itamar já provou que não é assim que se faz quando suspendeu seu mais confiável ministro, Henrique Gargives, chefe da Casa Civil. O Gargives saiu do governo para responder os inquéritos e só voltou quando foi inocentado. Pois bem, inocente também não é o líder da maioria. E a liderança de maioria é uma jabuticaba podre brasileira. Então a minha amiga Andresa Matais me fez o favor de me mandar um trecho lá da Câmara que mostra que a liderança da maioria é para atender PSC, PSDB, PR, PMN, PRB, PP, PSD, MDB, DEM e PTB. São 255 deputados. Que maioria? Que maioria? Isso é para ter gabinete líder, 10 funcionários altamente gratificados e outras vantagens. Agora eu vi o Agnaldo Ribeiro aí nas reuniões de liderança, é para isso que ele quer esse cargo. Olha, o Agnaldo Ribeiro está no terceiro mandato, ele foi ministro de cidades do governo Dilma Rousseff e foi apoiado para ser o líder da maioria pelo Rodrigo Maia, que é na verdade o verdadeiro líder da maioria, apesar de não haver maioria nenhuma nessa Câmara. Não tem sentido ter essa liderança. Pois bem, esses cargos foram criados em 2017 e ele responderá pelos partidos da base. Da base de quê? Que base? Ele poderá indicar 10 comissionados. O senhor Agnaldo Ribeiro responde ao inquérito 3989 por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e quadrilha na Operação Lava Jato. Segundo o doleiro Alberto, que foi o primeiro doleiro a ter a delação premiada na Lava Jato, se beneficiava do pagamento mensal de propina feita ao PP, que é o partido dele, a partir de desvios em contratos da Petrobras. Só para registro, eu esclareço que a minoria também tem essa mordomia. O PT, o PDT, o PCdoB, o PSB, o PSOL e a Rede. São 145 deputados. É uma bancada de vários partidos, somada e insignificante, mas tem direito à mordomia. É a liderança da minoria. Outra excrescência da estrutura representativa legislativa no Brasil. Foi bem, a família Bolsonaro também teve uma má notícia nesta manhã meio cinzenta e fria no outono, quando foi noticiado que Fabrício de Queiroz, que é investigado como operador de um suposto esquema de rachadinha no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro, o 01, o primogênito de Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aí, na investigação, descobriram que ele pagou em dinheiro vivo R$ 64.600,00 pela cirurgia que fez em janeiro deste ano para retirar um câncer no intestino no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o jornal O Globo, publicou nesta sexta-feira, o pagamento foi feito em 14 de fevereiro. O Estadão confirmou essa informação e teve acesso à nota fiscal eletrônica emitida pelo hospital onde ele se tratou. O documento aponta que o custo total do procedimento foi de R$ 86.100,00 e que o assessor teve um desconto de R$ 16.100,00 pagando, ao todo, R$ 70.000,00. Os R$ 5.400,00 restantes teriam sido quitados com cartão de crédito. Bom, dinheiro vivo, dinheiro vivo, como se sabe, é um dinheiro que não tem origem. E é muito dinheiro para um motorista. Ou você conhece algum motorista que seja abonado o suficiente para se tratar no Albert Einstein e pagar uma conta desse tamanho. Essa é a explicação, você vai me dizer, ah, isso o Fabrício tem que explicar. Mas o Flávio disse no começo que a versão dele era plausível. Quantos mil reais custará essa plausibilidade? Bom, é uma coisa que precisa ser explicada e o Fabrício está sumido. Sumido. Os Bolsonaro não têm culpa do sumiço. Mas a que serve o sumiço de Fabrício de Queiroz? Pois bem, o colega Guilherme Amado publicou na revista Época que, alegando urgência para atender aos familiares de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, o Palácio do Planalto pretende gastar R$ 7.100.000,00 para comprar carros blindados. O pregão vai ser aberto em duas semanas e prevê o uso de até 39 veículos. 39. É uma frota. É difícil encontrar uma frota com tanto veículo. Entre as exigências para os automóveis de luxo estão suportes para armas letais, pneus a prova de bala, equipamento de varredura e monitoramento. A pergunta é a seguinte, dá para esperar a reforma da Previdência? Dá para esperar destravar a economia? Dá para esperar diminuir o número de desempregados? Ah, estão divulgando aí que o número de empregos novos em abril é recorde. E daí? Baixa em que o volume de desempregados? Como é que pode? Agora, enquanto isso também, o Bolsonaro, segundo o BR-18 do Estadão, não tira os radares eletrônicos da cabeça. Vamos ouvir a nota? O presidente voltou a falar de sua cruzada contra os pardais. Primeiro o uso da palavra pardal. O Bolsonaro tem que se acostumar a usar palavras que sejam entendidas por todo o país. Pardais é uma gíria do Rio de Janeiro. Eu falei pardais hoje e as pessoas que estavam com isso, o que é pardal? Aquele bicho sujo? Não, é uma coisa limpa. São radares para impedir mortes por excesso de velocidade nas estradas. A nota diz o seguinte, o que o Bolsonaro teria dito. Estou agora conversando com o Sérgio Moro, que a Polícia Rodoviária Federal está a comando dele. Nós queremos acabar com os radares móveis. É uma armadilha para pegar os motoristas. Não, é uma armadilha para pegar os infratores, os que cometem excesso de velocidade. O presidente tem que ajudar a salvar vidas enquanto os desempregados estão morrendo de fome. Bom, a última coisa que eu queria informar a vocês é que o Cláudio Humberto divulgou hoje no Correio Brasiliense, na sua coluna diária do Poder, que a mulher com quem o presidiário Lula disse que vai se casar, após sair da prisão, a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja, recebe, anote aí, R$ 16.769,57 por mês para atuar na área de responsabilidade social da estatal Itaipu BNacional. Este mês, agora você, eu, Isabel já veio aqui se queixar comigo, estamos pagando bandeira na luz elétrica, a luz mais cara e por causa de escassez de energia. A média salarial é de R$ 8.779,68 lá na Itaipu. E como o padrinho dela era muito forte, ela foi nomeada em 1º de janeiro de 2005 para trabalhar em Curitiba e não em Foz do Iguaçu, que fica perto da represa. Em Curitiba, a represa só chega através da eletricidade que chega na casa dela. Pois bem, essa benesse está mostrando que as coisas estão realmente bastante folgadas para aquela que é apontada como a noiva de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi bem. Só para terminar, eu quero dizer que Tereza Meia anunciou que vai renunciar a liderança do Partido Conservador, ou seja, o principal cargo do parlamentarismo britânico. É para corrigir um erro do povo. É bom dizer isso porque o povo não é a voz de Deus. O povo é a voz do povo. E o povo é composto por gente, pessoas, seres humanos. Que erram! Um erro brutal, fatal para a economia britânica. Eles não sabem mais o que fazer. Convocam outro plebiscito. E aí, qual é o resultado do plebiscito que reflete mesmo a vontade do povo? Ou não. Seja como for, a besteira que o James Cameron fez de convocar esse plebiscito já derrubou. O próprio James Cameron e agora a Tereza May. Até quanto tempo vai durar o primeiro-ministro que for entrar no lugar dela? Eu não vou nem ficar aqui contando os dias para você, mas vai ser o seguinte. Eu já estou convencido que é muito simples. Errar é humano. Agora, perseverar no erro é diabólico, como já diziam os romanos. Errar é humano é. Ser de erro é perseverar. Diabólicos é. Bom, direto ao assunto. Em té. E só a verdade nos salvará.